Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 galera Pra tá recomeçando aí a nossa série de vida de caminhoneiro, beleza galera? Só que dessa vez de uma maneira totalmente diferente galera Vai ser vida de caminhoneiro nas estradas brasileiras, fechou galera? Mano, isso mesmo que você escutou Eu vou tá recomeçando essa série aqui galera no mapa Eldorado, tranquilo Um mapa bem top, quem gostar do mapa galera vai tá aí o primeiro link na descrição Vale a pena você tá indo lá e adquirindo o mapa né mano? Pra você tá jogando aí nele velho, porque é muito bacana o mapa cara Vale muito a pena mesmo, fechou? E se você mano, quer que eu continue com essa série Já deixa seu like aí, beleza? Que aí eu vou saber que vocês estão gostando E assim eu vou dar continuidade aqui na nossa série, fechou? Então vamos lá mano, ó O que que a gente vai transportar hoje? Eu tô transportando galera 33 toneladas de alimentos mano Isso mesmo que vocês escutaram 33 toneladas de alimentos, beleza? A gente tá saindo aqui mano de Jacupiranga, São Paulo E tá indo em direção a Centro Registro galera Também em São Paulo, fechou mano? Então vamos lá, já vamos colocar aqui na câmera interna Vamos ligar o nosso caminhão aqui ó Pra vocês verem como que é top ó Se liga no ronco dele galera Se liga no ronco dele mano ó Ó o ronco Ó, ó Tá doido não tá galera? Tá top pra caramba, não tá? Então vamos lá mano ó Vamos saindo aqui ó, devagarzinho Se ligou, deixa eu desativar aqui o freio de mão Ó, se liga Mano, é bem top galera Eu tava com bastante vontade aí De voltar com o Eurotruck, beleza? É um jogo que eu curto pra caramba Jogo de simulação aí De caminhão galera Então só vamos mano Agora vai ficar bem mais da hora Nas estradas brasileiras, cara Eu entrei em contato lá com o pessoal do mapa Eldorado E eles me disponibilizaram esse mapa Pra mim tá gravando aqui pra vocês Fechou galera? Então só vamos cara ó Só vamos, beleza? Cara, eu dei mole mano Eu acho que eu tinha Deixa eu só fazer um negócio aqui galera Eu vou dar um cortezinho só pra mim É... Ajustar aqui O interior da cabine né mano Pra minha visão ficar melhor E já volto aí Aí galera Agora sim mano Eu prefiro dirigir assim, beleza? Eu vou tá usando aqui O GPS interno do caminhão mano Então já vamos Só vamos sair aqui ó Já tem ali uma agência do Sedex né mano Do Correios Como vocês puderam ver Vamos dar seta aqui pra direita ó Pra esquerda né mano Olha eu viajando galera Já comecei a série como? Viajando aqui Legal Digamos que assim Não viajando de caminhão Mas viajando na maionese né mano Dando umas Erradas Feias aqui mano Mas vamos de boa Olha o caminhão ali O ônibus ali ó E mano Hoje eu tô que tô hein Aí galera Tem umas pessoas andando aí Dá pra vocês verem galera ó Que a cidade tá totalmente diferente Tranquilo? Aí ó Vocês podem ver umas casas mano Uns imóveis totalmente diferentes Ali é uma agência do Correios ali ó Tranquilidade? Só vamos galera ó A gente pode seguir reto aqui Tranquilo? Galera Eu estou jogando no Como que eu vou dizer? No teclado, beleza? Mas se vocês gostarem bastante da série E derem o like pra gente tá continuando Eu vou tá comprando um volante Vou ver se eu pego um G29 Tá ligado galera? Pra gente tá fazendo a série no volante E aí eu vou gravar Entendeu? A visão do volante Pra vocês verem direitinho Como é que vai ficar mano Que aí vai ficar show ó Vamos pegar a esquerda aqui galera E só vamos seguir cara Tá pesado mano Tá pesado 33 toneladas de alimento aí Não é pouca coisa não Fechou? Olha aí ó Geral esperando o busão aí Mano Eu espero encontrar alguns desafios aqui nesse mapa Entendeu galera? Não Como que eu vou dizer? Não desafio desafios Mais umas estradas da hora Entendeu? Porque eu sei que tem mano Sei que tem Eu já vi algumas gameplays aí Do mapa Eldorado Por isso que eu me interessei bastante Em tá Pegando o mapa Pra gente tá trazendo Beleza? Ah eu esqueci de falar com vocês mano Tem um retrovisor aqui Eu vou olhar pra trás desse jeito É A gente Saindo lá de Jacupiranga Até o centro registro mano É São 158 quilômetros galera Então mano É isso aí ó 158 quilômetros de viagem Aqui nessa rodovia A gente pode tá andando A 110 quilômetros por hora aí Claro Que o caminhão não vai conseguir Fazer isso tudo No máximo 100 né mano Porque tá com 33 toneladas cara 33 toneladas É peso pra caramba Imagina galera Mas só vamos mano ó Ia ser da hora Se tivesse como jogar Esse mapa aqui No online né galera Aí sim mano Imagina Fazendo aquele comboio monstro Eu tô Eu tô Eu tô olhando Essas nuvens aí ó Se liga a velocidade Que essas nuvens estão girando Tá louco mano Imagina se a terra Girasse nessa velocidade Aí não ia dar né Meu parceiro Aí não ia dar Olha a vanzinha aí Passando a gente De boas mano De boas Mas também o caminhão pesadão Queria ver se eu tivesse Com um carro melhor aqui Vamos tentar acelerar mais galera Vamos tentar acelerar mais Que claro Sem comer faixa Igual eu tô fazendo né mano Porque aí não dá né mano Aí não dá Coloca uma câmera melhor aí ó Olha se liga galera Se liga nessa câmera mano Olha o baúzão aí ó Da Atlas né mano Gostei galera Gostei pra caramba Só vamos galera ó Agora são Se eu não me engano No jogo Por mais ou menos Uma hora da tarde Entendeu galera Eu saí de lá Era meio dia Mais ou menos O tanque de combustível aí Tá cheio Não precisa a gente parar Pra abastecer Eu não tô usando Aquele retrovisor do jogo Galera Aqui do lado É Do lado direito mano Pra que Pra me acostumar Entendeu Quando eu tiver com o volante Não precisar ficar Olhando no retrovisor do jogo Aí sempre que eu quiser Olhar no retrovisor Do lado direito Eu virar o mouse assim Tranquilo No esquerdo Nem precisa né mano Que a gente já tem Uma boa visão aqui do esquerdo Então só vamos Eu espero não bater o caminhão Não capotar Danificar nada Da carga Ó o carrinho aí Passando a gente de boa Caraca mano Que saudade galera Que saudade Que eu estava De tá jogando aí Eurotruck mano Vocês pediram bastante Pra mim tá voltando E eu atendi o pedido aí De vocês Beleza É nóis mano Só vamos Agora só falta voltar Com vida do crime né Mas quem viu O último vídeo Que eu postei Dando informações Sobre a série Que vai tá voltando agora Em julho Beleza Já tá ciente E sabe esperar Tem outras pessoas Que continuam pedindo Mas isso aí Eu já acostumei Né mano Parece que nasceu De três meses Nasceu Antes da hora Entendeu E não aguento esperar A série voltar Mano Eu tô com medo Sabe de que galera De começar a chover Porque Mesmo que Tá de tarde O clima está fechado Mano Tá um Sei lá Eita mano Tomei uma multa aqui De excesso de velocidade Galera Que susto mano Ó A polícia rodoviária Passando a gente ali galera Vira PRF passando É porque aqui galera É permitido 80 km por hora Então vamos andar 80 Mano Eu tava andando a 100 Se ligou Porque eu não quero Tomar outra multa Por excesso de velocidade Aqui Eu já não tenho dinheiro No jogo É a minha primeira viagem Claro Quem jogou Euro Truck Sabe Tem que fazer o tutorial Primeiro Mas tipo A primeira viagem mesmo Entendeu A primeira entrega Que eu pego Esse caminhão Não é meu Entendeu Por isso que eu tenho Que tomar cuidado Pra não bater o caminhão Pra não danificar o caminhão Não danificar a carga Vamos tentar aqui Dar uma volta Pelo mapa todo Entendeu Por todas as estradas Aqui de São Paulo Que tem no jogo Tranquilo Que tá bastante Top mano Sem bater o caminhão E vamos tentar juntar Uma grande quantidade De dinheiro Né galera Que aí sim mano Aí sim vai ser da hora Aí eu vou acelerando Mais um pouquinho Ó Que o caminhão Tava em 80 Baixou um pouquinho Mano Foi pra 70 A gente pode andar em 80 Então vamos manter em 80 A PRF Mais uma viatura Da PRF Passando por nós Vambora galera Só mantendo a velocidade Aqui de boa Deixando o caminhão Ir suave Tá como mano Tá show de bola Não tá Só vamos cara A esquerda A nossa direita Ele tem um campo A esquerda também Tem outro campo O caminhão Tá embalando aqui Mano Já tá beirando 100 aqui E aqui a gente só pode Agora eu não consigo ver direito Se é 80 Ou se é 60 Mano Eu creio que é 80 Vamos entrar aqui galera Nessa faixa da direita Porque a gente vai ter que subir Ali mano A gente vai ter que fazer O contorno ali Pra tá Pegando a ponte ali mano Já tem um caminhão Subindo ali Como vocês podem ver Vamos tentar subir aqui Sem bater né cara Vambora 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 Caraca Eu não posso deixar O caminhão parar aqui não galera Porque Eita mano Tem uma lagadinha aí Porque se eu deixar O caminhão parar Aqui são 33 toneladas Pra arrancar na subida Aí vai dar merda Não vai Vamos olhar aqui A gente tem que ter um pouquinho De atenção Não tá vindo ninguém Então a gente pode ir embora Deixa eu olhar ali Essa carga não vai bater Não bateu mano Que curva foi essa galera Que curva foi essa mano Só vamos Vocês viram né Fiz a curva ali direitinho Sem bater Ah Aí você deve estar se perguntando Por que você tá comemorando Fazendo uma curva Só porque fez uma curva Sem bater Isso mano Tem que comemorar mesmo Porque eu sou péssimo Pra dirigir Ó a cegonheira ali velho Que da hora Eu sou péssimo Pra dirigir galera Quero ver quando eu comprar O G29 né mano Que aí sim Eu posso estar até Trazendo mais jogos De carro E etc Assim Deixa aí nos comentários Aí mano Que jogo de carro Entendeu Que você gostaria De vir aqui no canal Ó o caminhão aí Ó o balzão Na nossa frente Ô maluco A preferência é minha Você espera aí Eita Eita Caraca galera Ó o quebra-mola aqui mano Ó o quebra-mola aqui galera Ó Se liga Se liga Aqui a gente tem que passar devagarzinho Vamos reduzir Pra gente passar no quebra-mola Se ligou Isso mano Isso garoto Agora vamos embora De boa Só seguir reto aqui Já dá pra vocês ver galera Outros imóveis aqui Diferente dos que tem No jogo mesmo Né No original Tá bem top aí o mapa Cara Isso aqui é o que Achei que era um banco Mas não é Eita mano Olha eu prestando atenção Nos imóveis aí Esquecendo de andar Aqui de boa Outro quebra-mola galera Outro quebra-mola Mano Ó Se liga Vamos reduzir Vamos reduzir Pra gente passar aqui No quebra-mola Nossa É reduzir né Parar não Mano Precisa parar não Se liga Boa Passou tranquilo Vocês viram ali As rodas tudo amortecendo Né mano Show de bola galera Agora a gente vai pegar Aqui a direita Ó Claro Tem que tomar cuidado Né mano Ali é a faixa de pedestre Mas aqui a gente pode Estar virando de boa Vambora galera Quem tá gostando Da viagem aí mano E não deixou o like ainda Dropa aquele like aí Beleza Que vocês pediram bastante Pra mim tá voltando Com o Eurotruck E eu voltei aqui mano Agora a gente vai aí É Descobrir essas estradas Aí né mano Todo esse mapa Aqui de São Paulo Pegamos uma sinaleira galera Mas a gente já chegou aqui Mano Eita Tomei uma multa por E7 Ah Velocidade de massa permitida aqui É 40 km por hora Ó O sinal já abriu aí também Não precisou nem da gente parar Tomei uma multa Aí ó Registro SP galera ó Descoberta mano É nóis galera É nóis mano Já chegamos aqui No nosso destino Agora é só Tá localizando a empresa Onde a gente vai ter que Entregar né mano Esses 33 toneladas aí De alimento Deve ser um supermercado mano Que é Alimento pra caramba galera Vamos tentar pegar aquele sinal ali Aberto ainda Aí eu acho que deu hein Acho que deu hein Ó No amarelo mano Tá fechou na hora Não fechou Tava no amarelo Ali é só a gente ter um pouquinho de atenção Que dá pra ir Então vamos embora ó Vou pegar a direita aqui galera ó Porque eu vou ter Eita mano Nem olhei no retrovisor Tava vindo o carro Eita Que que eu fiz mano Que que eu fiz galera Meu Deus do céu mano Não faz isso não Cara Não faz isso não Aqui galera ó Essa daqui que é a empresa ó Essa daqui que é a empresa Onde nós vamos ter que Entrar com o caminhão E tá deixando a carga Beleza Eu vou tentar estacionar galera Não garanto que eu vou conseguir Mas vamos lá né mano ó Vamos tentar estacionar aqui De ré Né 40 aí de XP Olha aqui onde a gente vai ter que estacionar ó Olha aqui onde a gente vai ter que estacionar Então já vamos manobrar o caminhão aqui Vamos virar ele direitinho Pera aí Só me dá a tela aí trem E eu vou tentar não ativar o retrovisor do jogo galera Será que dá pra gente fazer essa curva aqui Sem bater nesse caminhão da frente Ai mano Relou 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 Que eu vi Caraca Tava muito bom pra ser verdade né galera Tava indo muito certinho mano Tava indo muito certinho pra ser verdade Aqui ó Sem encostar na grade mano Aqui não tem essa de Veste bungo Cola na grade não Tá ligado Vamos jogar pro outro lado Vamos jogar pro outro lado O baú aí Aqui galera ó Eita 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 Pera Tô fazendo Esse negócio na tela aqui mano Aparece e me desconcentra Joga pro outro lado Joga pro outro lado Joga pro outro lado Agora já puxa de novo Puxa de novo Tô todo errado ali mano Vocês podem ver aí no retrovisor Tô totalmente errado aí cara Sabia que eu ia tomar um Pau aqui na hora de Estacionar Porque tem muito tempo Que eu não jogo o Eurotruck Se ligou galera Tem muito tempo mesmo Que eu não jogo o Eurotruck Cara Mas vamos lá cara Não vamos desistir não Ó Vamos aqui só Controlando o caminhão né mano Pra não perder o controle Some da tela Pra não perder o controle Total do baú Olha pra você ver Já tô perdendo o controle Total do baú Não tô conseguindo jogar ele Pro outro lado mano Não estou conseguindo jogar ele Pro outro lado Some da tela Agora a gente já puxa ele de novo Pro outro lado Eu acho que agora vai hein galera Acho que agora vai hein mano Acho que agora vai Vai é nada Tô muito errado aqui ainda Pra me colocar ele Vai ser difícil Ou não Ou não Ou não Conseguimos aí galera Um pouquinho torto Entendeu Não tanto mano Não tanto Valeu a pena Mas conseguimos aí estacionar Vamos baixar aqui ó As pernas do reboque Conseguimos galera ó Excelente aí entendeu Distância percorrida 165 quilômetros Tempo necessário 2 horas e 59 minutos Beleza 3 horas de viagem mano Combustível consumido 82,3 litros mano Ganhamos aí 2.720 reais Fechou galera 205 XP Então mano ó Show de bola aí Conseguimos aqui até uma Habilidade mano Vamos colocar aqui ó Longa distância Vamos acrescentar aqui na carga De longa distância mano Vamos aplicar aqui Beleza Show de bola galera ó Aqui tá minha fotinha Nível 1 Beleza A gente tá começando do zero aqui Vamos tentar juntar o nosso dinheiro Eu tenho aqui 5 mil de dinheiro só Fechou Então é isso aí mano ó Se vocês quiserem o próximo episódio né mano O segundo episódio aí da nossa série Aqui no mapa eu dourado Pra gente tá descobrindo todas essas estradas aí mano Pra gente procurar estrada de terra e tudo mais Deixa seu like aí E comenta a hashtag segundo episódio Fechou Que aí eu já vou tá gravando o próximo o mais rápido possível Beleza galera Então é isso aí mano ó Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau